Música Hoje Aralacuara está para o Brasil e para o mundo com uma imagem construída como de um povo solidário De um povo que tem solidariedade, mais solidariedade, tem iniciativa para fazer essa solidariedade se transformar em ato concreto São mais de 30 toneladas de alimentos, um caminhão lotado de agasalhos e roupas Tudo isso que será revertido para a população de Santa Catarina, vítima de uma enchente E onde as pessoas perderam tudo, inclusive perderam muitas vezes familiares, entes queridos Então é uma situação de muita dor, onde nós devemos, nós que estamos em uma região Por mais que a gente tenha dificuldades aqui, mas ainda é uma região privilegiada do Brasil e do estado de São Paulo Então estou muito feliz, muito feliz pelo evento, muito feliz pela solidariedade do povo de Aralacuara Agradeço ao Banco do Brasil, agradeço a Confederação Brasileira de Futsal Agradeço a todos aqueles que efetivamente trabalharam para que nós estivéssemos vivendo esse momento Que é o espetáculo, mas também a demonstração de solidariedade Agradeço ao Banco do Brasil Agradeço ao Banco do Brasil Locari Eventos Cua Padre Duarte 510, São José, Fones 16-3322-7272 e 812-7772 Casa Arte Um novo conceito em móveis planejados para todos os ambientes Estilo, beleza e funcionalidade em peças projetadas de maneira personalizada para atender suas necessidades Móveis com excelente material, acabamento impecável e garantia de 5 anos Projetos únicos como você Casa Arte Móveis Planejados Bento de Abril 958 Telefone 16-31-14-2333 Visite nosso showroom Estamos de volta ao programa cá entre nós, já na nossa cozinha Porque eu acho, meu querido Paulo Que eu vou ter que usar mais a sua presença aqui Porque eu encontro as pessoas na rua Graças a Deus o programa tem sido um sucesso O pessoal me encontra na rua e fala assim Cara, muito legal o programa O que vai ter na cozinha semana que vem? O pessoal não quer nem saber o que acontece antes O pessoal só quer saber qual é o prato da semana Porque você vem caprichando, viu? Quem ia falar isso? Para todo mundo que está assistindo Que você está caprichando pra caramba nos pratos E os elogios vêm crescendo Parabéns em nome de todos os nossos telespectadores Olha, eu acho o seguinte, Cajuru Quando eu me propus a unir essa parceria com você Para a gente começar a fazer esses pratos Eu tinha em mente uma coisa Fazer um prato simples Que não fosse um custo tão alto E que seu telespectador pudesse fazer ele sem dificuldades Porque existe muito programa de culinária hoje Que as pessoas dão ingredientes que não existem no Brasil O que acaba tornando inviável a coisa, entendeu? E é o que eu tinha em mente É uma seleção de pratos simples É um prato que a pessoa faz em casa 40, 50 minutos No máximo o tempo de preparação desses pratos Os ingredientes não são caros Quer dizer É o que nós falamos semana passada Para comer bem não é preciso gastar muito Desde que você saiba o que fazer E é o que eu estou me propondo A ensinar as pessoas a comerem melhor Sem gastar muito Legal, muito bacana Hoje, inclusive, nós temos uma carne que é feita em camadas Como é o nome desse prato? Eu não sei nem se eu falei certo Bom, isso é um filé recheado com catupiry Olha o prato do meio Esse é o filé com os legumes, a batata e a ervilha Feitos na manteiga Aí ali tem o arroz com catupiry Aliás, a gente pegou o catupiry legítimo, o da caixinha É, tem que ser E o prato individual, a porção individual já servida com uma apresentação gourmet Que a gente fala que é uma apresentação muito bacana É, o consumo começa pela visão, não tem jeito Tem que ser Deixa eu, vamos continuar aqui com o programa Antes disso, eu queria hoje Eu até vim aqui Para mostrar para vocês Vocês viram a matéria do futsal Que nós fizemos no jogo do Brasil e da Venezuela E nós desmascaramos a Rede Globo, Paulo Vixe, Mari Você assiste jogo pela Globo? Sim Todo mundo assiste É, monopólio, né? Não adianta, todo mundo mete o pau no galvão Mas eu vou dar uma de Jorge Cajuru agora Nosso cinegrafista Alex Virgílio Pegou uma imagem que mostra Até porque eu estou dizendo o nome dele Caso ele resolver processo Processo vai nele Nós lá no jogo Pegamos a imagem que mostra, Paulo Que a Globo é que manda o juiz começar o jogo A Globo é que manda o juiz fazer o escanteio, o tiro de meta O jogo só recomeça depois do replay da Globo Meu Deus Pode rodar Eu não vou falar mais nada Roda o VT Que você vai ver aí, ó Nas imagens Presta atenção Tá vendo? Olha só o VT Presta atenção nessas imagens Olha só O jogo tá pra começar Segundo tempo do jogo Eu demorei entrevistando a juiz A Gisele Torre Lá de Santa Catarina Você tá meio gatinho, né? Você tá meio... Você faz, Gi? Beijo, me liga Você tá meio... Você tá meio gatinho de futebol, né? Mas isso é programa feminino Você acha que as mulheres vão gostar disso? Puxa Espero que as mulheres gostem de mim Mas você é um galanteador, meu amigo Nada disso Gente, maior respeito A gente faz isso por brincadeira Mas olha a imagem Voltando com a imagem na tela Começando o jogo Segundo tempo Você tá vendo a imagem aí Olha só Tá todo mundo paradinho Esperando o apito do juiz, não é? Mas olha por que o apito do juiz não começa O público começa a vaiar O público começa a vaiar Brincadeira, pô Coitado Até se a gente fizesse um catadão do Caio Trinosa A gente ganhava deles, cara Porque olha, desafio internacional A gente põe esse nome pra parecer que é Bem comercial o negócio Mas... X Games Campeonato de vôlei de praia Jogos mundiais de verão Faz três jogos de vôlei de areia Fala que é jogos mundiais de verão Então isso daí é tudo A Globo que coordena o tempo total Dessas transmissões Você sabia disso? Não, não, não sabia E nós desmascaramos Deixa eu aproveitar pra agradecer A assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futsal Na pessoa do Rafael Agradecer ao Banco do Brasil Agradecer aos Correios Agradecer à Prefeitura de Araraquara Que gentilmente colocaram a gente nesse evento exclusivo Só nós estávamos lá de TV Além da Vênus platinada a Rede Globo Mandar um abraço pelo carinho que a seleção recebeu a gente Um abraço pro Raul da Telesur da TV Venezuelanda Que vocês viram a entrevista com ele aí Que recebeu muito bem a gente Me diz uma coisa Quem que ganhou a cerveja semana passada? Opa, mas tá aqui Se eu não guardo o nome das pessoas O problema é sério Você sabe que inclusive Mandou... Teve bastante e-mail atrás dessa cerveja? Olha, tem bastante gente entrando em contato, cara Muita gente Só que infelizmente é uma por semana Mas você sabe que essa semana Teve um pessoal também Que foi lá no café É Eles entraram lá Nossa, e aqui que tem as cervejas e tal Aqui que tem donuts O pessoal fala Pô, a gente não sabia Como você